Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui em Anápolis, projetos insanos E hoje eu trago um dos carros que pra mim, né mano, é a versão brasileira que é sonho da molecada, né? A tal da Saveiro Que ano que é, seu Saveiro, pai? 2002 2002 Isso é pra gente pra galera aí, quem é você? Meu nome é Gabriel, sou daqui de Anápolis, tenho uns 3 anos, sou dono da Sava Lema Sava Lema, eu sabia que era limão, ele só colocou o nome inglês pra ficar mais bonito Essa cor, espetacular, mano, quando eu olhei ela, eu pensava que era plotado Não, é pintado mesmo A galera pensa que é plotado? Pensa, muita gente pergunta Vamos dar uma volta aqui, um 360 nela, Elias? Olha isso aí, rapaziada É diferente, pô É diferente você pintar um carro colorido, pô É diferente, ó Olha aí E essas rodas pretas com diamantada, destacou aí, meu parceiro? Estacou, né? 20, né? 20 Olha isso aí, rapaziada Hum, máscara negra Farolzinho Lindo, 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 velho Agora, saveiro sem som é carro de? Frete Carro de frete Os seus parentes pedem muita ajuda, mano? Pede, é Pra carregar as coisas? Ou você carrega muita coisa nela? Fazer o frete pra montar o som, né? É, pô, tem que ter, né? Antes de eu montar a minha S10 na época, família A galera só ficava falando Carro de frete, carro de frete Mas vocês não tem noção, família O tanto que é caro pra montar um som numa saveiro, mano Você já cotou, mais ou menos? Já Do jeito que você quer? Com acrílico na madeira? Como é que você quer o sonho aqui? Sonho no acrílico, né? Tudo no acrílico? Menos caixa Caixa na madeira Porta o paredinho na acrílica Já cotou já? Quanto é que vai ficar? Fala aí pra galera Mais ou menos Do jeito que eu queria Uns 40 com Isso só madeiramento? Não, madeiramento É acrílico Isso porque não é em loja Conhecidona Conhecidona Senão vai pra 180 É Vamos lá, vamos falar da saveiro Suspensão, mano O que você tá utilizando aqui? Suspensão a A De meia na frente e atrás É meia? É Cortou longarina, alguma coisa assim? Não Não Só o arroz com feijão mesmo? Uhum Quais bolsas que você tá usando? Na frente é cônica Atrás é gomada Por que que você optou? Na verdade Veio nela Quando você comprou É Na minha intenção É colocar a gomada na frente também Também, né? É porque galera Não vou falar mal De suspensão a A Cônica Não vou falar Mas eu Indiretamente Vou dizer pra você que A cônica Quando você usa ela Depende também De qual que você comprou Tá, família? Tem uns aí Que não tem baixa qualidade Mas elas começam A rasgar por dentro Então você pega nela aqui Você acha que ela tá nova Só que ela começa a rasgar por dentro Porque ela vai fazendo Vai fazendo assim Subindo e descendo Ela vai fazendo uma dobra E ela vai rompendo Entendeu? E aqui não A gomada que ele tem lá atrás As bolsas Elas se fazem assim Elas se fecham E segura Sem mastigar Então Eu aconselho Quem puder botar Bolsas gomadas Ó Top demais Ou as famosas Super Comfort Tá, família? Que é inclusive As que eu uso Lá na nossa Tiguan Que ela parece Uma bolsa cônica Mas não é Quando ela enche Ela faz tipo uma bola Assim Enche assim Fica a coisa mais linda Então Mostra a suspensão aí Pra nós Deixa eu ver Como é que é Então ela é Meia polegada Traseira e dianteira Isso Olha, esqueceu o controle Família Hoje ele não sai daqui Você tem aquele problema De ela grudar na lata Ela gruda na lata Por exemplo Se furar a suspensão Você tem que chamar alguém E a gente não anda Trava tudo Trava tudo Vou te falar Eu vim ver esse carro Rodando na pista ali Família Ela linda, linda Ela chega e brilha E essas rodas Casou demais É de que carro? Golf? Polo? Mano, não sei te falar Eu sei que o nome delas é R7 Mas o nome De qual carro mesmo É do Polo, Elias? Não descobri Não sei, velho Não sei se é do Polo Ou é do Jetta Não sei, família Comenta aí Que roda é essa aí Que nem eu lembro, velho Não lembro Aro 20 Perfil do pneu Que você está usando? 205 3020 205 3020 É fino, né, pai? Fininho Já vazou alguma vez A roda? Pneu? Já murchou? Até agora, não Tá de boa Tá de boa Quando eu comprei ela Ela veio com outras rodas E os pneus estavam a zero Aí eu só troquei o modelo E o som? Pretende montar? Pretendo Quando, mais ou menos? Queria colocar 20, né? 20 grave? 20 grave Qual a marca que você quer usar? Que você sonha? Ó, eu tenho vontade É um simples Mas eu tenho vontade Mais que eu gosto Que é grave É o 311 O pai mesmo Convencional Mas é isso Parabéns pelo projeto Valeu Agradece aí Se você quer agradecer A alguém Galera da suspensão Também Vocês Batatinha lá Que organizou o evento Batatinha Da hora A mulher que você falou Que senão ela vai me bater Ela saiu Olha lá Olha lá Ela tá fugindo lá Tá da hora, mano Obrigado Tamo junto Obrigado pela oportunidade De filmar seu carro, galera Por que que eu agradeço E falo a oportunidade De gravar o carro das pessoas? Porque sem vocês, família A gente não tem conteúdo E eu quero que esse projeto Leve pra mais cidades, família Eu quero viajar o Brasil Fazendo projetos insanos Então é isso Deixa o like Se inscreve no canal E comenta aí Qual o próximo carro Que vocês querem ver aqui Valeu, rapaziada Tamo junto Tchau Tchau